Vocês não podem ver a foto de capa de um mini amarelo? Começam logo com cenas que é o carro do Nody, é o carro de mulher... Calma, que este mini tem truque! E aí, você está em Berlim! Super Charger Eu disse para vocês terem calma no início do vídeo O Mini para estar aqui é porque é coisa boa Não é por ser amarelo que é o carro do Noddy que não dá nada Este é o Mini muito, muito forte Este Mini, por atenção, é um amigo de Damasio Que foi um porreira sem deixar-me experimentar o Mini Ele próprio é que me disse, pá, quando quiseres estás à vontade Vens aqui experimentar, segues com o carro, fazes o que quiseres Estás mesmo na boa Desde já um obrigado a ele, foi um grande porreira Então, mas começando a falar do Mini Este é o Mini 2003 É aquela geração de Mini que dá para toda a gente Isto porquê? Porque a marca foi super inteligente E lançou o Mini para quase todo o tipo de pessoas Então, lançou o Mini Diesel Para quem quisesse um carro económico Para andar no dia a dia, cidadinho E que fosse bastante moderno e bastante bonito Depois fez o Works Que é aquele extremo Que quem quisesse um carro mais potente Com mais força Para curtir E poder, se calhar, fazer uma condição mais agressiva Depois fez a carrinha Para quem gosta de pick-ups Aqueles carros assim, estilo carrinha Para quem quer um nadinha mais de mala Para quem quer ser diferente Porque o Mini Carrinha é totalmente diferente Fez a carrinha Fez a versão Cabrio Que há aquele pessoal surfista Ou aquele jovem que quer um carro mais Mais para andar na paleta Tem a versão Cabrio Depois fez esta versão Que o parece Que é a versão Que não é o Works tão forte Mas também não é o Diesel tão fraco Está ali no meio termo E este fraco também não tem nada Pelo contrário O carrinho anda muito, muito bem Este carro saiu de fábrica Com 170 cv E 170 cv Para mil e poucos quilos Já é Alguma coisa O carro fica bastante Rápido Bastante desguio O carro mexe-se muito bem Mas este carro Não se ficou por aí Ele levou um kit Da AC AC Schneizer Ou Schnitzer Ou Schnitzer Não sei dizer isso É um kit AC dos estrangeiros Ele levou um kit desses Que consiste Na polide do compressor Para mais pressão Consiste numa admissão Mais larga Consiste na linha de escape A remoção Da panela do meio Fica só com o catalisador E com a final E a respectiva Programação na centralina Ou seja O carro passou Dos 160 cv 170 cv Mais ou menos Para 230 cv 240 cv Então Se o carro era Bastante engraçado Com 170 cv Com 240 cv É simplesmente fantástico Quanto a ultratação Vai ser uma piscada O carrinho é espectacular Este é um carro Que a gente tem aquela desculpa Olha Vou-te comprar um carrinho Para a mulher Não é para ela é Olha para isto Este carrito Também é muito fixe Para andar assim Dentro de cidade O carro é bastante prático É bastante pequenino É bastante esguio Arruma-se em qualquer lado A condução É brutal Eu acho que este é o tipo de carro Que dá para ser conduzido Por qualquer tipo de pessoa Nova Velha Vem recém encartado Tudo Porque o carro Eu nunca tinha conduzido nenhum Mas o carro Torna-se bastante prático É uma visibilidade Espetacular A gente não fica Naqueles cruzamentos A ver se vêm carros Não vêm com os pilares Muito grandes Nem o teto muito baixo O carro tem uma visão Mesmo muito fixe A gente olha aqui Já está aqui o vidro Olhamos para trás Temos mesmo aquela perceção De ver tudo O carrito Também em termos de consumo Segundo o que o proprietário Me disse Não estica nada O carro tem Seis velocidades E mesmo Em estrada aberta O carro é bastante económico Espetacular O carrinho mexe muito bem Eu gostava de experimentar um dia Um carro destes em track day Digo já que este carro é muito fixe O que me dá a sensação neste carro é Eu que gosto muito dos 106 GTI E do Chax Cup A sensação que me dá neste carro É semelhante a conduzir um carro para um 106 Porquê? Porque ele é assim pequeno É bastante esguio Bastante rápido Mas é uma versão Potente Não entendo a falar mal dos motores dos Cubs Nem dos GTIs Que são motores muito fortes Mas este carro É muito forte Um carro sair assim É a hora Ou seja Isto é uma versão Rápida Do carro Mas ele em termos de curva É tal e qual Isto não é um dos condições É um vício Lindo, lindo, lindo Isto é mesmo muito fixe O carro inclui também aqui Umas coisinhas bastante engraçadas Tem aqui em baixo A temperatura de óleo A voltagem da bateria Uma coisa que eu gosto bastante É o contra-retações aqui no meio Dá mesmo aquela perceção de carro Que foi feito para a gente puxar A gente tem sempre em controle Aqui a rotação Mas também tem uma coisa má Que a velocidade é aqui Ou seja Se a gente for com o familiar Ou com a avó Ou com a mãe No banco de trás Ela sabe sempre a quanto é que vais Não diz Ah avó Eu vou a 100 E ela olha para aqui E vais a 200 É lixado nesse aspecto Mas de resto O carrinho Para o ar-condicionado Direção assistida ABS O interior É muito, muito bonito Gosto deste estilo aqui De botões, vidros É tudo aqui Parece aqueles botões De corta-correntes São muito bonitos Tem aqui o suporte para copos Estofes em pele Teto panorâmico O carrinho está extremamente bem equipado E é mais que suficiente Para o uso que a gente lhe dá Mas como vocês gostam De saber o uso que o carro tem É puxar Vamos vá Domingos não é-vos a mal É só uma primeira Só uma vá Olha que este kit é muito fixe Para o pessoal dos Minis Querem saber Onde é que colocam este kit É fácil Vão à BMW É lá que se vende E o kit fica legal É o aumento de potência legal Vocês vão às inspeções Tudo normalmente O carro anda normal Não tem problema nenhum Mas é lá Como sabem Sendo na BMW O preço Há de ser BMW Não vai ser Tó Zé Manuel GT Tá pessoal Espero que tenham gostado Deste vídeo Foi mais um carrinho de correr Que eu fiz Tentei-vos mostrar O geral do carro Não vamos estar aqui Pormenor ou pormenor Se não o vídeo fica muito longo Eu tento sempre fazer os vídeos curtos Independentemente de eles estarem Ficar um pouco longos Mas eu acho que estão a ficar Interessantes Deem-me esse feedback Se estão a curtir dos vídeos Comentem aqui em baixo O que é que acharam Do Mini Dos vídeos em si Partilhem se puderem Eu estou sempre a pedir isto Mas se não forem vocês a partilhar É difícil a gente Fazer alguma coisa Tá pessoal Espero que tenham gostado Deste Mini E GÁS E para os que ficam até ao fim Há sempre um custozinho extra Esta é para vocês Os verdadeiros Aqueles que ficam até ao fim Valeu apenas esperar Ver até ao fim Tchau 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 E aí